Flagrante de violência na Bahia, pior registrado pelos próprios criminosos. Uma dupla de assaltantes gravou um assalto em Porto Seguro e depois postou o vídeo na internet. A polícia já tem o nome dos autores do vídeo e do crime e procura pela dupla. Uma guerra onde só vive quem atira. Essa é a abertura do vídeo que, segundo a polícia, foi postado por René de Sá Santos, de 19 anos. Na gravação, ele mostra um assalto a um casal de turistas numa praia de Porto Seguro, na Bahia. O roubo teria sido cometido no último sábado. Depois de postado, o vídeo teve grande repercussão e o criminoso decidiu retirá-lo do ar. Mas já era tarde. Com as informações do Orkut e do Facebook, ele foi identificado. A polícia foi até a casa do rapaz, mas ele conseguiu escapar. Os investigadores acreditam que a gravação foi feita por um garoto de 14 anos. Isso é a situação, assim, onde a vaidade, a vontade de se expor ali, de se expor no Facebook, acaba... Você viu, né? Entendeu, né? Vê o que aconteceu. Sim, eu entendi e fiquei, incrível que pareça, fiquei perplexo. É realmente um negócio notável isso. É, ele quis mostrar que ele estava assaltando. Eu não sei nem o que dizer sobre essa matéria. Se exibiu, dançou, essa que é a verdade. Olha, de acordo com pesquisa realizada em 59 países, o Brasil ocupa o último lugar em inovação. Menos de 10% dos novos negócios do país trazem um produto realmente original ao mercado. Só para fazer uma comparação, no Chile, segundo a pesquisa, esse índice chega a 50%. Em cinco anos, o número de funcionários desta empresa cresceu seis vezes. O faturamento dobra todos os anos. O que proporcionou um crescimento tão rápido foi a inovação. Aqui são desenvolvidos equipamentos que usam ozônio para tratar a água, efluentes, gases e para esterilizar, por exemplo, instrumentos cirúrgicos. A matéria-prima não custa nada. Este equipamento capta ar, separa o oxigênio e processa o ozônio, que mata bactérias e vírus. No laboratório, em contato com o ozônio, o suco de uva em pó dissolvido na água perde a cor, o sabor e o cheiro. Em três minutos, a água está limpa. Uma solução melhor do que o cloro usado normalmente. O uso do gás evita a necessidade de produtos químicos, que deixam resíduos e prejudicam o meio ambiente. Quem imaginaria que algum dia a gente tratasse todos esses elementos, não a partir de produto químico, mas sim a partir do ar. Então, vale a pena em todos os sentidos. Esta empresa hoje é uma exceção no país. O relatório feito por um órgão que mede o nível de empreendedorismo em 59 países, nas empresas com até 42 meses de vida, coloca o Brasil em último lugar no ranking de inovação. Os números do INPE confirmam o resultado do monitor de empreendedorismo global. Em 2010, dos 28.543 pedidos de patentes, apenas 124 partiram de negócios de pequeno porte. Muitos acham que não inovam porque o processo de inovação é caro. Isso não é necessariamente verdade. Mais da metade das empresas que inovaram, segundo uma pesquisa do próprio Sebrae, gastou até 3 mil reais num processo de inovação. E com isso dobraram seu faturamento. O diretor do Sebrae lembra ainda que para inovar é preciso saber escutar e procurar ajuda. Então, primeiro, olhar para o seu próprio negócio, olhar para dentro da sua empresa, para os seus funcionários, porque muitas vezes dali vai surgir uma boa solução de graça. Bom, é um pouco que a gente, essa inovação é o que a gente viu no giro nacional que tinha aquela história das tomadas, né? Isso é a invenção de um brasileiro, é um pouco disso que se trata, não é? Não vai, essa coisa. Sim, se trata disso e o fato de o Brasil estar atrasado. Inventar coisas, né? É barato se você pensar a atitude como tal, mas para você chegar na atitude de inovar, você tem que ter tido um investimento enorme antes em educação do povo, em educação das pessoas, preparar as cabeças, aproveitar os cérebros brasileiros que estão sendo abandonados, estão sendo desperdiçados, uma enorme energia criativa que está sendo desperdiçada pela nossa péssima escola, pela nossa falta de cursos técnicos, enfim, tudo isso. O fato de o Chile estar bem na nossa frente, o Chile, para quem não sabe, é do tamanho da região metropolitana de São Paulo, quer dizer, e é aqui na América do Sul, logo depois da cordilha dos antes. Então, para o Chile estar assim, por quê? Porque investiu pesadamente em educação das pessoas, quer dizer, então não é barato não, inovar é caro, mas é barato quando no final, juntam-se três talentos e inventam um negócio na própria empresinha. Mas para ter três talentos numa empresinha, o país tem que ter investido antes, e isso dialoga com o quê? Com o dólar que você mostrou há pouco aí, a dificuldade da indústria brasileira de competir, a preferência do Brasil pela importação, o fato de o Brasil estar deitando em berço esplêndico em exportar alimentos e material lenhoso. Quer dizer, as notícias todas, elas se concatenam para dar um pouco a ideia do nível de sofrimento em que nós estamos e que nós vamos viver ainda. E tem aquela, um exemplo um pouco desse fórum de ideias aí, é uma exposição, uma feira que tem na própria USP. Não, tem, a USP tem programas de incentivo à inovação, mas eu acho que é necessário pensar mesmo no estado da educação básica do país. Quer dizer, é importante haver universidades públicas porque apenas elas vão investir em pesquisa sem um fim, digamos assim, imediato. Uma pesquisa ampla, uma pesquisa aberta, independente. Isso que pode levar realmente a inovações, precisa haver muito tempo para isso, para uma inovação. Mas precisa haver, além de universidades boas, um ensino básico de qualidade e acesso a isso, porque realmente isso está, é preocupante. A questão do ensino hoje no país é realmente alarmante. Olha, as forças de segurança da Síria mataram 24 pessoas só nos protestos desta sexta-feira, segundo denúncia feita por ativistas dos direitos humanos. Milhares de pessoas voltaram a ocupar as ruas de diversas cidades da Síria para exigir mudanças que levem o país a uma democracia. Mas, a exemplo das manifestações anteriores, a polícia reagiu com violência. Além dos 24 mortos, dezenas de pessoas ficaram feridas e outras dezenas foram presas. Desde o início dos protestos, em março, o número de mortos na repressão já passa de 1.300. No Líbano, a decisão de um tribunal da ONU de iniciar processos contra quatro pessoas, acusadas de participação no assassinato do ex-primeiro-ministro Rafiq Hariri, provoca uma nova onda de tensão nos meios políticos. Dois dos acusados são ativistas do Hezbollah, ou Partido de Deus, Grupo Radical Islâmico, ligado ao Irã e que combate os setores moderados da política libanesa. O Hezbollah também defende a destruição de Israel. Bom, para quem pegou o jornal agora, a nossa convidada de hoje, que é a Arlene, ela é professora de história árabe. Então, eu quero começar por ela, não vai? Então, Maria Cristina, chama a atenção nessa sequência de notícias, porque tem aí umas três notícias, a forma como a gente costuma olhar para os países árabes como uma região do mundo de onde vêm problemas. Aí há uma sequência de conflitos, mas há uma sequência muito dispara, quer dizer, primeiro um processo popular de reivindicação de abertura política e democratização da Síria, depois um caso de um tribunal especial criado para o Líbano para julgar o caso do assassinato do Hariri em 2005. E, finalmente, uma ideia de que o Hezbollah seria a favor da destruição de Israel, sendo que o Hezbollah é um grupo, um partido político dentro do Líbano que tem um braço armado e que foi criado num momento de ocupação israelense do Líbano. Então, é bem o contrário, quer dizer, o Hezbollah lutou para libertar o sul do Líbano de uma ocupação israelense que durou 18 anos. Bom, voltando para o começo, é muito importante esse processo que está acontecendo agora de revoluções, porque não são distúrbios, são contingentes populacionais imensos nas ruas, em diferentes países no mundo árabe, ao todo, 17 dos 22 países árabes estão sofrendo esse processo de revoltas populares e democráticas. A gente começou pela Síria, por que a situação da Síria é mais complicada? Então, a Síria é mais complicada do que, por exemplo, o Egito, a Tunísia. O Egito e a Tunísia, um e outro, em janeiro e fevereiro, em movimentos que duraram 20 dias, aproximadamente, em cada um deles, conseguiram derrubar seus presidentes. Não derrubaram exatamente o regime, mas o processo continua, a revolução democrática, digamos assim, continua e a ideia é mudar o regime. Na Síria, é um país muito fechado politicamente, com muitos grupos internos reprimidos, incapacitados, então, de expressar a sua inserção dentro da política do governo e da política do país. E há muita mistificação também em relação ao que reivindicam e quais são as filiações. E uma tendência a dizer que os grupos opositores têm afinidades étnico-religiosas. Bom, então, há toda uma configuração, mas, basicamente, o importante é que, em todos esses países, Síria incluído, há um movimento de democratização que não se restringe aos países árabes, mas que se reflete no mundo todo, o que está acontecendo hoje. Eles querem a mesma coisa que a gente quer. O que está acontecendo na Espanha também, é exatamente, mostra que esses países árabes, eles não estão, assim, isolados de todo o contexto mundial. Olha, e no Marrocos, a população também foi às urnas hoje para decidir sobre a reforma na Constituição, que deve, aí, abrir caminho para a abertura democrática. A oposição tentou organizar um boicote, alegando que as mudanças são muito superficiais. O comparecimento às urnas, pouco antes do encerramento da votação, era calculado em 60%. O Marrocos é governado pelo rei Mohamed VI, da mesma família que está no poder, desde 1956, quando o país se tornou independente do domínio francês. De acordo com o governo, as mudanças vão permitir a implantação de uma monarquia parlamentar, semelhante às existentes na Inglaterra e Espanha. Mas a oposição acredita que haverá apenas uma simulação de participação popular. No Bahrein, o Emir Bin Khalifa anunciou que vai aceitar um diálogo com a oposição para discutir a reforma política. Os confrontos entre as tropas do governo e os manifestantes, na pequena ilha vizinha, a Arábia Saudita, já deixaram mais de 30 mortos e centenas de oposicionistas prisos. O caso do Bahrein é alarmante mesmo, porque pouco se noticiou o fato de que, quando a população do país do Bahrein foi às ruas para pedir também a democratização do regime, a Arábia Saudita enviou 1.500 soldados para reprimir essa manifestação a pedido do governante, o Emir do Bahrein. Então, foi uma ocupação estrangeira que aconteceu ali e por que que, e ao mesmo tempo que isso acontecia, os Estados Unidos, países europeus, estavam denunciando outros casos nos países árabes. Ou seja, por que que se silenciou em relação ao Bahrein? Bom, a quinta frota norte-americana está situada no Bahrein. Então, há uma necessidade de manter o status quo, não permitir... Quer dizer, ter uma boa relação para poder se manter ali naquele lugar. Inclusive, ao ponto de dizer, não vamos apoiar a revolução democrática no Bahrein. A gente prefere uma monarquia, uma monarquia que defenda os nossos interesses no Golfo. Claro, em cada país uma postura diferente, dependendo dos interesses dos Estados Unidos, enfim, do Ocidente. No caso do Bahrein, ajuda um pouquinho o fato deles serem muito pequenininhos, quer dizer. A população de 800 mil pessoas, quer dizer, se você pensar no Iêmen, que são 25 milhões, a diferença é muito grande, né? Quer dizer, então, o Bahrein é um protetorado quase da Arábia Saudita ali, com uma forte influência persa também. O que é um protetorado? É como se fosse um protetorado, porque a Arábia Saudita é um Estado muito mais forte do lado e tem absoluto controle sobre a vida econômica, política e social do paizinho, muito pequenininho, vizinho. Quer dizer, eles têm uma autonomia formal, digamos assim, tanto que, como a Arlene disse muito bem, eles aceitaram uma ocupação estrangeira sem mais. Milhares de soldados entraram para botar ordem, quer dizer, é quase como se a polícia do Bahrein fosse a Arábia Saudita, né? A seguir, César Cielo é punido por resultado positivo de DOB. E mais, livro conta a vida do criador da medicina de grupo no Brasil.